Oi Gomes, então estou fazendo o filme aí da obra aqui na Silva Jardim, já estou entregando, já está tudo terminado aqui, então ali dá para você ver ali onde era o registro, já colocamos as peças ali de azulejo, vou filmar aqui para você ver aqui para baixo, aqui onde é o lavatório, o ponto de água do bidê, subindo aqui, nós temos aquela coluna na qual nós fizemos, a derivação, a descarga dele e o registro lá em cima, ok? Então está assim. Tá? Aí aqui, onde nós entramos aqui para a água lá no registro, já está feito aqui também, o outro lado do registro está terminado também, tá? Então está tudo ok. Acabei de dar uma geral aqui no box, agora estou juntando o resto do bagulho que tem aqui, então para você ver como ficou o banheiro aqui, tá? Estou em ordem, são tijolos ali que sobrou ali, eu vou ter que levar lá para baixo, mas já está concluído, está sem vazamentos, né? Então é isso aí, ok?